É o seguinte, Cleuza, abre aí na Cleuza, Carlinhos. A gente vira a câmera pra cozinha, os meninos ficam focados na comida, mas eu quero saber de você, o que que tem aí hoje? Focaccia. Focaccia, o que que é focaccia? Conta pra turma. Focaccia não deixa de ser um pão italiano e é a mesma massa da pizza. Hum, então eu posso pegar essa mesma massa, abrir e fazer uma pizza. Fazer uma pizza. Joia, mas aqui eu tô vendo que você fez de várias formas diferentes. Fiz uma recheada com tipo sanduíche, dois tipos de sanduíche. Fiz uma mais torradinha que você corta pra comer com patezinho, aquela ali de tomatinho. E essa daqui mais maciazinha pra você comer assim com vinhozinho tinto. Olha que joia, tá vendo que bacana, gente? Agora no calor com branco também. Não, esse tipo de sanduíche é muito prático, né? Fica bonito pra servir. É, e você pode fazer, eu fiz, vou te confessar, eu fiz um de calabresa e um de anchova. Mas eu esqueci, chegou a Sandra, tua parente, eu esqueci no forno e queimaram as duas. Não tem problema, nada como a gente deixar queimar porque a gente tava batendo papo, sendo feliz, tá tudo bem. Bora lá, vamos aprender. Então vamos. Ela é muito fácil, tá? Você pode já colocar tudo de uma vez só na travessas. Eu prefiro colocar assim a água porque ela tem que ficar bem molinha. Aqui tem 300 ml de água. Tá. Uma xícara de café de azeite. Tá aqui. Uma colher de sopa de fermento seco. Ficou grudadinho aqui, a gente dá uma rapadinha. Uma colher de chá de sal. Certo? E aí a gente vai pôr na farinha. Opa. Nossa, é prático assim? É muito prático. Essa daqui não exige que fique fermentando muito tempo, não exige sova, entendeu? Olha, gente. É muito simples. Poderia fazer na batedeira? Pode, pode fazer na batedeira também. Pode. Tinha mais farinha, tá? Então, não pode ser... Vou repetir aqui o que a Cleusa colocou, gente. Duas xícaras de água morna. Uma xícara de café de azeite. Uma colher de chá de sal. Isso. Uma colher de sopa de fermento biológico seco. E meio quilo de farinha. Olha, aqui, é esse ponto aqui, ó. Ela não fica dura. Ah, ela é mole. Ela é mole, tá? Aí, isso aqui é assim, Cláudia. Eu vou explicar. Ó, você primeiro, você vai... Você vai deixar ela 10 minutos. Aí, tá explicando. Aí, você dobra ela. Põe essa parte pra cá. Essa pra cá. É só isso. Essa pra cá e essa pra cá. Vai fazendo isso... A cada 10 minutos. A cada 10 minutos. Quantas vezes? Acho que 3 vezes. Acho que é 30 minutos, né? Aí, você coloca já direto na assadeira. Eu tenho uma aqui que eu já deixei. Aliás, você não deixa na assadeira. Você leva na geladeira essa massa. Depois você faz isso. 6 horas. Ah, deixa 6 horas. Ou então, você deixa de um dia pro outro. É mais fácil. E na geladeira. Na geladeira, tá? Essa daqui, eu fiz ontem. Então, eu já estou botando ela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ela era desse tamanho ou você fez mais? Não, ela cresceu. Ela cresce suave. Ela cresce, ela cresce. É a mesma essa daqui. Ela fica elástica. Ela fica maior. Como eu vim de casa aqui, ela deu uma murchada. Essa é bastante. Eu vou usar metade dela, porque... É muita massa pra essa assadeira. E ela cresce, né? Ó, ela fica... Você percebeu que ela fica mais durinha quando você coloca na geladeira? E ela deu uma murchada no caminho. Aí você vai esticando. Ó, não precisa nem chegar até o fim. Porque quando ela cresce, ela vai esticando e ela chega nas bordas. Ela cresce, ela vai formar... Ela vai ficar bem alta. Você vai deixar mais meia horinha aqui. Ela vai ficar mais alta. Quando ela ficar altinha, você pega, fura ela com os dedos, assim, ó. Tá? Essa daqui, ela tem que esperar ela crescer mais um pouco. Você fura bem ela com os dedos. Bom, aqui... Eu não deixei aqui, mas você coloca aqui. Tomatinho cortado. Alecrim. Se você quiser colocar anchova, pode colocar as anchovas. Se você quiser colocar... Eu fiz uma ali, essa daqui cortadinha, eu coloquei tomate seco. Pode colocar calabresa. Aí sempre jogando azeite por cima. Tá. Tá? É muito simples. Eu vou cortar uns tomatinhos aqui, desses aqui, pra eu pôr aqui pra pessoa ver... Porque a gente pode pôr como quiser. Pode pôr como quiser. E ela assa rapidinho também. Muito rápido. É... Trinta minutos. Muito legal. Muito rápido pra fazer pra um lanche, né? É. E é uma delícia de entradinha. Fazendo coisas diferentes. Quer ver? Você falou de colocar tomate seco, colocar uma calabresa... Uma calabresa. Manchova. Manchova. Calabresa, você pode botar a cebola. Só que eu aconselho a cebola, dar uma refogadinha nela. Se você colocar a cebola crua, ela queima. Tá. Tá? Então, colocar a cebola se murcha já. Porque aí ela tem líquido, ela não vai queimar. Muito legal, é. Entendeu? Aí joga um fio de azeite em cima e o sal... Quem não tiver flor de sal, eu trouxe aqui flor de sal. Flor de sal é quando nas salinas, é aquela parte que fica em cima. Aquela... Tipo uma natinha do sal, é. É. Aí ela fica nessa consistência aqui, ó. Aí você joga o flor de sal, pra quem não tem sal grosso. Né? O sal grosso, triturado. Bem trituradinho. E pode pôr manjericão. Pode pôr abobrinha. Você faz uma caponata. Eu não coloco nada cru em cima, porque queima. Sempre refogadinho. Só o tomatinho cereja que eu coloco cru. Porque tem bastante líquido. Coloca abobrinha fatiadinha. Põe no forno com azeite, alho cortadinho, um pouquinho de orégano. Depois põe em cima, põe no forno. É uma delícia. Eu já comi também de shimeji, pra quem gosta de cogumelo japonês. É, aí a gente já brasileirou, mas muita gente usa. Muito jóia. É. E é bom pra vegetariano e pra vegano, porque não vai ovos, né? Não vai... Nada de origem animal. E essa massa aqui, se eu quisesse fazer pizza dela? Faz pizza. Bota... Eu faço o mesmo processo. Mesmo processo, você abre um pouco mais, senão vai ficar uma pizza com a massa muito grossa, né? Aí você pode abrir com rolo, né? Vai ficar uma pizza meio pizza hut, não vem? Vai, fica uma delícia. Fica uma delícia. Gente, de novo, hein? Meio quilo de farinha pra uma colher de sopa de fermento, uma colher de chá de sal, uma xícara de café de azeite, duas xícaras de água morna. Chefe Cleusa Gaiarsa, chefe Toledo Gaiarsa. E o WhatsApp dela é 119-7147-9138. E outra, pode fazer sanduíche. Viu que fiz sanduíche gigante pra decorar uma mesa assim? Ficou maravilhoso. Aí. Agora, eu quero provar e aí você vê o que é que eu vou provar, se é sanduíche, se é o pedaço daqui. Você decide enquanto você me serve. Eu vou chamar uma pessoa pra falar dessas panelas. Olha aqui, que delícia. Deixa eu ver. Esse aqui, olha só como fica lindo, gente. Foi um sanduíche maravilhoso, né? Você quer pegar com guardanapo? Eu acho melhor. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo pegar com garfinho. Mas é tão mais gostoso que meu sanduíche é assim, né? Ó, assim. Posso ir mandando meus beijos? Bom, meu beijo hoje vai pra minha netinha de quatro patas, que tá fazendo um aninho lá em longe. Minha filha falou se eu não mandar até eu apanhava. Como chama? Ah, biscoita. Biscoita e pimenta. Delícia, gente. E beijo pra Adriana, que depois de bastante tempo veio aqui com a gente, né? Pra minha família lá em Pereira Barreto, pro meu marido, pra Cris. Nossa, que delícia. É, tá bom. Gente, fica todo molhadinho, né? Pro pessoal do Quintas, pra Coutinho Tuteiras, a do Quintas. Pra... Bom, pra nossas fãs, pra Arlete, pra Isabel, pra Dona Lolita Tamin, lá de Curitiba. Ela mandou um beijo pra gente. E pra Isabel, que também nos assiste. Pra Dona Lourdes. Pra todas as nossas fãs. Né? Hum, que delícia. E pra Thaísa. Ó. Eu amei. Amor? Que bom. Você viu a torradinha? Eu te pus uma torradinha. Essa torradinha aqui? É. A torradinha, como é que você faz pra ficar torradinha? A torradinha você deixa mais tempo no forno pra ela torrar. Eu acho uma delícia. Essa massa, eu temperei... Ah, esqueci de um detalhe. Você pode temperar a massa. Eu botei nessa daí, alho em pó, cebola em pó. Entendeu? Você pode temperar com orégano, tomilho. Vai ficar ótimo. Se cortar menorzinho, dá pra ficar igual o crouton. É, pra pôr a saladinha. A saladinha. Maravilhoso. Obrigada, querida. Você arrasa, né? Tudo que você faz é gostoso. Ah, muito obrigada. Depois eu volto aqui. Ai, que delícia, né, gente? Como comer bom! Ah, meu pai do céu! Mas...